Rodrigo dentro da grande área, faz o cruzamento, Elton saiu do gol, a tentativa do Fábio Júnior Asa tirou, a bola não chega no Romário, fica com Juan Pablo Sorim Ricardinho na entrada da área, ele vem com a bola dominada, bateu colocado, Elton Passamos dos 4 minutos no primeiro tempo Ricardinho na entrada da área, arriscando mais um chute, não deu rebote, Elton Copa João Avelange, você participando pela internet, mandando a sua pergunta para o Júnior e para o Cerdeira www.sporttv.com.br, falta no Fábio Júnior Ricardinho, tiro de meta para Elton O Júnior Paulista, protegeu no meio de vários jogadores do Cruzeiro, conseguiu a devolução, Romário Na grande área dominou, foi travado na hora do chute O gole fez os dois gols, o jogo do São Januário Falta agora, falta perigosa a favor do Vasco Você vê aí, Luiz, que o Vasco realmente tem mais gosto agora Juninho, gol É do Vasco Juninho batendo falta Ele encobriu o Fabiano Juninho Muitos esperavam um cruzamento Ele bateu na direção do gol e encobriu o Fabiano Houve falha do goleiro Júnior A falta foi bem batida, Luiz, ele estava um pouco adiantado também Mas ela foi muito bem batida, você vê que ela ganha muita altura Aí depois ela descai Ele deve ter dado aquele passo para frente, né, para tentar já sair no cruzamento Mas a bola foi bem batida Jackson Puxa para o meio Mais bom toque para o Sorin, sai o cruzamento Jackson na entrada da área, bateu, sobre o gol de Elton Sorin, na raça, na entrada da área Toque para o Fabio Júnior No mano a mano bateu, Elton Ele deu o rebote O Divan tira Giovani O toque para o Sérgio Manuel, sai o cruzamento O Fabio Júnior domina, bate Sorin Gol É do cruzeiro É de Juan Pablo Sorin Na posição de centroavante, Sorin empata o jogo Júnior É Luiz, ele estava ali, né, o tempo todo Procurando, não é uma novidade esse posicionamento dele É um jogador que procura sempre nessa posição e sabe jogar nessa posição, não é somente Aí, aproveitou bem com oportunismo de cabeça Cruzeiro 1, Vasco também 1 Ginga de lá, ginga de cá Passou o Fabio Júnior, passou na boa Olha o gol do Cruzeiro Tirou o Júnior Baiano Rodrigo Ele busca a jogada individual Toque para o Ricardinho A tabela Olha o Rodrigo, cara a cara, caiu Olha o lance Vem o Rodrigo de trás Baiano e Clebson no lance Jorginho A marcação é do Sorin Driblado o argentino Jorginho cai Pede a falta Cedeira Houve a falta Foi empurrado No momento que deu o corte do brasileiro foi empurrado, cara Giovani em velocidade, botou na frente Perdeu o ângulo Posiciona o corpo, toca para trás Fábio Júnior no mano a mano Para fora Giovani A marcação à distância é do Nasa Tem muito espaço Sérgio Manuel na entrada da área Puxou para a perna esquerda Bateu Elton O Elton é um goleiro seguro, né? Você tem confiança, quer dizer Passa a confiança Euler botou na frente Passou pelo Kleber Bateu Gol É do Vasco da Gama Euler Na segunda finalização do Vasco no segundo tempo Euler Faz o segundo do Vasco Um gol que muda a história desse confronto Completamente Luiz Você vê novamente a facilidade, né? E o espaço que teve Ainda mais o Euler contra o Kleber Um jogador veloz contra um jogador mais pesado E ele bateu muito bem Essa bola cruzada é sem chance de uma do Fábio De novo pra você O gol de Euler Passou pelo Kleber Levantou a cabeça Chutou Cruzado no canto Dois para o Vasco Um para o Cruzeiro E agora Dois a dois Leva para os pênaltis Tentativa do Cruzeiro De fora Elton Fazendo a ponte Na bomba do Kleber Monteiro Voou bonito Elton Reveja Euler tem o Romário Chega o terceiro do Vasco Que é o Juninho Chega o mais dois do Cruzeiro Juninho Ajeita Pra bater Tiro de meta para o Fabiano Contra-ataque é perigosíssimo Euler O toque de primeira Romário Condição legal Tem o Fabiano Romário tocou de primeira Na trave Júnior Essa era pra fechar O caixão Como diz É um azar o baixinho Sérgio Manuel Vai cruzar para o Ozeias Sorim De cabeça O Bandeira Corretamente Porque ele está Mais próximo da jogada Marcou Olha o toque Condição legal Romário Olha o gol do Vasco Romário Tribou o goleiro Romário Romário Gol É Do Vasco Finalista da Copa João Avelange Três Para o Vasco Um Para o Cruzeiro Um gol Que cala o Mineirão Júnior É Estava para acontecer Já Uns dez minutos Né Luiz Porque Não estava conseguindo O Cruzeiro Atacar E o Vasco Tinha sempre Contra-ataques Sempre Mais perigosos Ainda Tinha sempre Tinha sempre